Olá pessoal, dando continuidade à temática de relacionamentos tóxicos, abusivos e relacionamento com a pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, eu decidi falar a respeito do tratamento de silêncio. Por quê? Essa é uma arma muito utilizada pelos narcisistas e se você já passou por ela, certamente você vai se identificar. Veja bem, quando o narcisista quer testar o nível de poder e domínio que ele tem sobre a sua presa, o que ele costuma fazer? E olha, é importante que eu já esclareça que não necessariamente você fez algo para irritá-lo ou algo para contrariá-lo, ele faz, ele dá o tratamento de silêncio na vítima por prazer, por diversão e por controle. Então como que é esse tratamento de silêncio? Geralmente vocês estão bem ou você acha que está tudo bem e aí você manda uma mensagem ou você combina algo com a pessoa ou você, se vocês não se encontram com muita frequência, por questão de distância ou por outras coisas da vida e está tudo normal aparentemente, até que em algum momento você manda uma mensagem para ele, ele visualiza e ele não responde. E aí passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, se você aguentar esperar esse tempo todo, porque geralmente a vítima ela é o empata, né, ele é mais humilde, ele vai atrás de saber o que está acontecendo e por que daquela recusa, por que daquele silêncio, por que daquela rejeição. Essa é uma hipótese. O que pode acontecer também é você saiu e ele não gostou, você disse algo que não o agradou. Ele não vai dizer para você que ele se desagradou daquilo, ele não vai dizer a você o que você fez, porque o gostoso da brincadeira é torturar você mentalmente ao ponto de você quase desenlouquecer tentando descobrir aonde foi o seu erro, aonde foi o seu equívoco, aonde foi a sua falha, onde foi a sua falha. Então, ele não vai te dizer nada, ele vai ver você ali igual uma barata que leva uma chinelada e fica ali agonizando, batendo as perninhas, esperando por algum milagre, algum socorro, é mais ou menos isso. Porque o narcisista, o prazer dele é o controle, a tortura e a busca pelo combustível, é a motivação pela qual ele busca vítimas novas e está sempre com novas vítimas na prateleira, além de conservar as antigas. Então, por exemplo, você tem um amigo que te ligou e vocês estavam juntos, ele viu que você recebeu essa ligação e ele não gostou. Ele não vai te dizer, ele pode até te dizer, mas alguns não vão te dizer nada. Vai ficar tudo bem. E aí, quando vocês se despedirem, no outro dia você manda uma mensagem, ele fala, agora é a hora de aplicar o castigo. Então, ele visualiza e não responde. Ou ele nem visualiza, fica ali, no celular dele, você vê que ele está online, mas ele faz questão de não responder, que é uma forma de dizer para você, olha, não gostei do que você fez. Mas até aí você não tem certeza, porque eles não gostam de muitas coisas, né? São extremamente manipuladores, são extremamente controladores, são extremamente dissimulados. Alguns não mostram a verdadeira face, são passivo-agressivo. E essa forma de tratamento de silêncio é uma forma passiva-agressiva de punição. E como eu disse, ele leva você a enlouquecer, tentando encontrar uma saída que é natural do nosso cérebro, é natural da nossa psique, encontrar soluções, respostas para perguntas para a gente ter paz. Então, ali ele já roubou a sua paz, já te deixou em ansiedade, você já perdeu o seu nível de concentração no trabalho, nos estudos, na vida. Querendo ou não, você pode perceber que ele regula o seu humor. O seu humor é regulado a partir desse relacionamento. Se ele te trata bem, se vocês estão bem, você também está bem com os outros. Se ele não fala com você, se ele não te responde há um dia, dois dias, três dias, você já não consegue ser você. Você já se torna uma pessoa desequilibrada no seu emocional, porque seu cérebro, sua cabeça, sua mente já está buscando entender aonde você falhou para corrigir. Então, ele começa a colocar vagarosamente em você, incutindo na sua mente um medo. Você tem medo dos seus atos, você tem medo do que você fala, porque lembrando, você está num relacionamento, ele não. Você gosta dele, ele não gosta de você. Você é dependente dele, ele não é dependente de você. Você tem expectativas de futuro, tem planos. Ele não, foi só falácia, foi só blá, 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 foi só para te conquistar. Agora que ele viu que você está na mão dele, e ele te manipula como uma marionete, ele não tem porquê ficar investindo. Para ele é cansativo ficar te elogiando, é cansativo te dar atenção. Ele tem que ter esse trabalho com outras novas vítimas que podem dar outros tipos de suprimento para ele. Uma coisa bem feia que eu vou falar, carne fresca, ele vai investir na carne fresca. E se a carne fresca não for tão boa quanto você, mesmo ele tendo te descartado, ele volta a te procurar. Não porque ele gosta de você, não porque ele sente saudade de você, mas porque ele quer saber se ele ainda possui o controle sobre você. uma vez que ele descobre que ele ainda te controla, acabou a graça. Aquele mimimi, aqueles elogios que ele vai ali se esforçar para te dar na volta do descarte, não dura muito tempo, porque ele sabe que você está na dele. Então, para que ele vai investir em você? Você é só um brinquedo. Você é só uma peça na prateleira. Sabe aquela roupa que você às vezes nem lembra que tem, mas aí que está mexendo na gaveta e lembra, e fala, ah, legal, vou usar? É uma coisa triste, é uma coisa feia de se dizer, mas essa é a mentalidade do narcisista. Então, não se iluda. E o tratamento de silêncio, como eu disse, é para controle e para teste. Ele vai sempre aplicar o tratamento de silêncio em você para se divertir ou para te punir e para te controlar. porque a partir desses tratamentos de silêncio que você entra em desespero tentando entender o que você fez de errado, ele consegue confirmar o quanto que ele te controla porque você fica mandando mensagem e você começa a se esforçar. Ao invés de você ficar, você sente raiva, sim, em alguns momentos, mas é algo que você não consegue fazer, tomar uma atitude a respeito. É como se fosse um ciclo, uma teia que você fala, cara, isso está me fazendo mal, eu não gosto desse comportamento dele, isso está me destruindo, isso está me matando. Mas é como se você não tivesse força, é como se você estivesse envolto num feitiço que você não consegue sair dali e ir embora. Você saiba que é top.